Logo nas primeiras horas da manhã de hoje, por volta das 8 horas, uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro no trevo da Avenida Tupi com a BR-158, sentido Coronel Vivida. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU, sendo encaminhadas à UPA de Pato Branco. O corpo de bombeiros que passava pelo local foi quem atendeu as vítimas primeiramente, como conta o segundo sargento da Silva. Nós estávamos nos deslocando com a BTR, a nossa viatura de combate a incêndio, para fazer o teste de prontidão. Quando nós contornávamos aqui o trevo do viaduto, nos deparamos com um acidente de trânsito, um automoto, duas vítimas nesse acidente. Então paramos a viatura, demos o primeiro atendimento, acionamos a equipe da ambulância também. Duas vítimas com ferimentos leves, apenas contusões e membro inferior, o motoqueiro, ali o piloto, apresentava uma contusão em ombro e também um ferimento na região pélvica. Então foram devidamente mobilizados, transporte ao hospital para posterior atendimento médico. A polícia militar também atendeu a ocorrência. A polícia militar também atendeu a ocorrência.